Agora vamos contar a história de um camarada metido que chegou no baile, Tchê Mas eu já sei, você tá falando do baita macho? É dele mesmo, puxa a gaita, Tony Matiz Vamos lá, então Quem quiser dançar, pode dançar, Tchê Amarrei o cavalo no tronco, Entrei no baile chutando capacho, Eu já senti o olhar das velhas, suspiro das voces Mas que vai, tamacho, Mas que vai, tamacho, Mas que vai, tamacho, Mas que vai, tamacho, Mas que vai, tamacho Eu fui dançar com uma mulher mais linda, Nós apertamos de cima pra baixo, Ela parou no meio da sala e puxou Tirei a gaita da mão do gaiteiro Toquei um chote de atolar nos machos Os mais valentes e os ruins é caro Então tentaram, mas que vai, Tamacho Marguei a gaita, peguei minha presa E o salão quase que bem abaixo O mulherinho se escabelou Todo salão gritou Mas que vai, Tamacho 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 E assim foi a história do Marguei, Tamacho Música 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 Música